Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma daquelas receitinhas sensacional pra facilitar a sua vida. Essa receitinha, gente, é pra você que não gosta de limpar fogão. Por que que essa receitinha é tão valiosa? Ela vai formar uma camada protetora no teu fogão e aí não vai grudar sujeira, não vai grudar também sujeira nenhuma e nem gordura. Já coloquei aqui, gente, tá vendo? Tô mostrando aqui, ó, uma colherzinha pequenininha de sobremesa de óleo de peroba, tá? Uma colherzinha não muito cheia de óleo de peroba, já tá aqui dentro desse recipiente, mas você pode fazer e misturar tudo aqui junto no meu recipiente. Você pode deixar na garrafinha, no borrifador e ir usando sempre ou você pode fazer só aquela quantidade que você vai fazer pra limpar o teu fogão. Eu já começo adicionando 100ml de água, coloquei aqui e vou colocar uma colher de detergente, de uma a duas colheres, tá? E é você que manda. Para cada colher de detergente você acrescenta duas colheres de vinagre, duas, tá? Duas colheres de detergente, quatro colheres de vinagre e por aí vai. E também acrescenta um pouquinho de sal, não precisa ser muito, só um pouquinho, bem pouquinho sal, tá? Essa colherzinha foi de sobremesa e só foi um pouquinho. E aí você vai misturar tudo muito bem e vai colocar no borrifador, porque no borrifador já tem aí, como eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Mostrando aqui, ó, tá vendo? Já tem um pouquinho de óleo de peroba, já coloquei uma colherzinha pequenininha de óleo de peroba. Eu gosto de colocar aqui porque eu vou agitar, mas pode misturar tudo também nesse recipiente, tá? Não tem problema. Então é só você limpar o seu fogão utilizando. Aqui eu já retirei toda aquela sujeira pesada, gente, no meu fogão ele não fica sujeira pesada, na verdade, né? Eu faço isso e aí depois eu só venho com uma esponjinha bem de leve e um paninho e aí eu vou retirando, tá? Aqui eu já tô passando uma esponjinha com a minha misturinha e aí eu venho com um pano e vou passando. Faça isso pelo menos uma vez na semana e durante a semana você vai fazendo da forma que eu estou te mostrando aqui. De uma a duas vezes, você vai ver que não vai mais ficar difícil de limpar fogão. Pra você que não gosta de limpar fogão, essa receita aqui ela veio pra te ajudar, gente, porque ela é muito prática. A gordura não vai ficar aí no teu fogão. Vai ficar brilhando porque o óleo de peroba ele vai deixar isso aqui brilhando. E se você tem fogão com tampo de inox, não se preocupa, você pode usar do mesmo jeito, tá bom? Não se preocupa, você pode usar do mesmo jeito que vai dar super certo. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa dica. Se você gostou, deixa aí um joinha. Essa dica já é bastante conhecida, gente, então eu quero saber se você já fez. Se você já fez, comenta aqui embaixo. Tô aguardando o seu comentário, tá bom? Muito obrigada pra você que ficou até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero de coração que essa dica tenha sido útil pra você. Beijo pra vocês, tchau, tchau. E mais uma vez, o meu muitíssimo obrigado. E olha que fogão maravilhoso que ficou, gente. Que fogão lindo que ficou. Fica muito bom.